Oi gente, hoje eu estou aqui viajando para o meu tio gente, gente eu vou mostrar para vocês a minha irmã Olha aqui gente, ela está dormindo, gente esse preto aqui é o cinto, é porque ela também está presa né gente, na cadeirinha né gente Porque é porque a gente está viajando para o meu tio e meu tio mora muito longe gente, ela muito dormiu Ela dormiu né, porque é assim, criança de sete meses, igual a minha irmã, cansa na viagem né, aí né, mas eu estou com a pilha toda aqui gente E eu acho que vocês perceberam que eu estou de escova né, e de escova cabe aqui, gente eu tirei a máscara do que eu estava sufocada, gente eu estava sufocada E esses barulhos, são os caminhões, tem muito caminhão, muito, muito, muito caminhão Muito caminhão veio né, e ela está dormindo aqui, bonitinha né E eu aproveitei e tirei a máscara, porque estava sufocada né, estava sufocada gente E esse grilho aqui gente, é o sol, porque está batendo muito sol aqui Gente, desculpa aqui, parou a gravação aqui Pra quem estava mesmo perguntando, em que cidade meu tio mora, ele mora em São Paulo E é uma viagem muito longa gente Tchau 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 Você ia lá para frente aqui? Tchau 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 Olha lá, ele fugindo Aqui, tem um aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tem um ali, ó. Ah, tem um ali, ó. Peraí, tem um passando aqui, ó. Peraí, tem um passando aqui por cima, olha. Cai aqui, cai aqui, cai aqui. Imagina os dois caírem aqui. Olha. Vê lá na linha. Ali, ali, ó. Ai, sobra aqui, pô. Aí, vai. Oi? Que linda. É, lá na linha só vem. Não. Eu fui com vocês. Ó. Oi, girafa. Tudo bem com você? Aqui. Tudo bem com você, girafa? Muito fértil. É. É. Que linda. Que linda. Que linda. Muito grande e linda. Olha. Nossa, ela é muito grande. É. É. Olha. Olha. Ai, vem aqui, garotinho, vem aqui. Olha. Ai, eles chamam aí. Olha lá, Lulu, é Pepe Olha lá, Lulu É neném, Lulu É neném Olha lá, tá embaraçando o cabelo da mãe Ah, que bonitinho Olha lá, tá vendo ele coçando a cabeça? Aham, olha lá Que lindo É, a gente tá sem sorte, meninas Nossa, que triste Só porque o dia tá assim Não, é o nosso dia de sorte Olha lá, mexendo no papel da mãe Olha, tem um pretinho ali, ó, vamos ver Vamos ver se ele sabe Sobe aqui, pelo amor de Deus Sobe aqui Sobe, sobe Ó, tem um aqui olhando Pode ir? Não Pode, olha lá, lá Vem Cara Vem Macaquinho Macaquinho Um Macaquinho O Macaquinho Sabe, não é? Sobe a água Gente Peanuts Olha lá, olha lá Peanuts Olha pra gente Peanuts Aí vai e ele faz assim com a boca Só falta ele abrir a boca Ele levantava ele É Olha que grande Leão Pra te ouvir Olha lá Eu vou tentando lutar Meu Deus Gente Que grandão Gente do céu É dois Olha esse que lindo Aquele lá que tava sentado Lindo esse pavão branco É tipo Olha os caminhos Oi Oi Olha o tamanho Ele tá quebrado Quebrado Delta Eita 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 Tchau, tchau.